Nesse vídeo a gente vai entrar por dentro do que aconteceu no Mad Season, que é considerado um super grupo grunge, por ter integrantes de peso de grandes bandas da cena. Embora ele tenha uma abordagem um pouco diferente do grunge. O Mad Season foi criado em 94 como um projeto paralelo do guitarrista Mike McCready, do P.E.G.A.N., do vocalista Lane Steller e do Alicine Chance, do baterista Barrett Martin, do Screaming Trees, e do baixista John Baker Sounders. Pouco se sabe sobre o Baker, e eu vou contar um pouco da história dele aqui também. Mesmo sendo um projeto de curta duração, o Mad Season foi recebido muito bem durante a sua existência. Seu único álbum de estúdio, o Above, ele chegou à 24ª posição da Billboard, ganhou o disco de ouro e a música River of the Sea tornou-se um grande sucesso das rádios. Para esse vídeo eu fiz um levantamento com várias informações e eu vou contar tudo aqui com detalhes, então fique aqui comigo. Olá, meu nome é Yara Iguchi e eu queria te pedir para se inscrever no canal. E vamos começar que eu tenho bastante coisa para falar. O início. No inverno de 94, o Mike McCready se internou numa clínica de reabilitação que ele estava bebendo muito. Na reabilitação ele conheceu o baixista John Baker Sounders, um músico que já tinha tocado com artistas de blues. Eles começaram uma amizade onde um apoiava o outro na tentativa deles manterem o estilo de vida sóbrio. Nisso, o John Baker levava o Mike McCready nas reuniões do Alcoólicos Anônimos e o Mike levava o Baker para viajar com ele em turnês do Peer Jam. Levou ele também a Seattle, onde ele acabou indo morar lá. Em Seattle, o Mike McCready levou o Baker na loja de Contrabaixos Base Northwest do Evan Schilling. O Evan Schilling, que é o mesmo cara que ajudou o Mike Star nas composições do Dirt, no vídeo que eu falei do Dirt. E na loja, o Mike disse para o Baker escolher o equipamento que ele quisesse que ele pagava. Em seu livro, o Mark Lannigan se referiu ao Mike como o generoso e talentoso Mike McCready. E foi essa generosidade que deu início ao Mad Season. O Mike primeiro falou com o Barrett Martin, baterista do Screaming Trees, convidando ele para montar uma banda. O Barrett topou, porque naquela época o Screaming Trees estava em hiato entre o Streets of Living e o Dust. O Mike pensou no Barrett para a baterista por ter visto o Screaming Trees tocar e achou fantástico. O Mike falou para o Barrett, que tinha conhecido um baixista incrível na reabilitação em Minnesota, e que ele era um cara legal e eles deveriam fazer uma jam. Aí os três fizeram essa primeira jam inicial. Depois, o Mike ligou para o Lane Sterling para convidar ele para a banda. O Mike McCready tinha um objetivo muito claro. Ele queria que o Lane se sentisse encorajado a largar as drogas ao tocar com músicos sóbrios. Eu estava sob a influência da teoria equivocada de que eu poderia ajudá-lo. Queria conduzi-lo por meio do exemplo. O Mike foi um cara que realmente quis ajudar muito o Lane. Ele também entrou em contato com uma pessoa da clínica de reabilitação para conversar com o Lane. Eles chegaram a convencê-lo a ir para a reabilitação. Só que não deu muito certo. Em poucos dias, o Lane acabou voltando. Barrett Martin. Mike e Baker tinham saído da reabilitação e eu tinha acabado de parar de beber. E você sabe como é. Você constrói essa rede de apoio mútuo porque todo mundo está sóbrio e falando sobre isso. E havia realmente uma boa e alegre atmosfera de apoio naquela primeira jam session. Eu não sei o que estava acontecendo com o Lane exatamente. Mas eu sei que ele estava feliz e parecia bem. Estava muito animado para fazer um projeto paralelo. Eles fizeram duas ou três jams e depois decidiram fazer um show no Crocodile Café em Seattle. Onde eles inventaram várias músicas na hora do show. O set desse show teve versões iniciais de músicas que apareceriam em above. Em formato instrumental ainda. Ou ainda sem letras concluídas. E também teve um cover da Voodoo Child do conterrâneo Jimi Hendrix. Nesse primeiro show, a banda ainda não se chamava Mad Season. Eles usaram o nome Gacy Bunch. E era uma referência ao serial killer John Wayne Gacy. E a série de TV The Bread Bunch. Que no Brasil essa série se chamou Família Solacidó. Aí depois quando eles foram gravar o álbum. O Mike McCready se deu conta dessa conotação negativa que tinha esse nome. Aí eles resolveram mudar para Mad Season. Na região de Surrey, na Inglaterra. Onde mixamos o primeiro álbum do Pure Jam. Crescem muitos cogumelos alucinógenos. E os locais chamam a época em que eles nascem de Mad Season. Citação louca. Porque as pessoas saem vagando feito loucas. Colhendo cogumelos meio piradas. Explicou McCready. A expressão sempre ficou na minha cabeça. E eu a relaciono com o meu passado. Composição e gravação de Abolv. Após mudar o nome para Mad Season. A banda entrou no Bad Animal Studio. Para gravar o disco Abolv. Coproduzido pela banda. E pelo engenheiro de som do Pure Jam. O Brett Eliasson. O álbum foi terminado em 10 dias. Contendo 10 canções. O Brett Eliasson. Ele tem algumas lembranças. De que o Lane estava com problemas durante a gravação. Lane ainda estava bem de saúde. Usava muita, muita droga. Um cara muito doce. Com um talento incrível. Um dos melhores cantores que já gravei. Ele era capaz de entrar lá sozinho. E mandar ver. O problema era colocá-lo lá. Um dia no lounge do estúdio. O Lane estava lendo o livro O Profeta. Do Khalil Gibran. Aí o Barret Martin. Que já tinha lido o livro. Começou a conversar com o Lane. Sobre o que significava ser um artista. Com uma mensagem espiritual. Ele acredita que o Mad Season. Foi como uma missão espiritual para o Lane. O Barret é ligado nessas questões. E uma das várias coisas que ele fez. Depois do Mad Season. Foi ter sido ordenado monge zen budista. Então na música River of the Seat. O Lane fez a letra. Utilizando a mensagem do livro O Profeta. Ele fala. Minha dor é auto-escolhida. Pelo menos é assim que o Profeta diz. O Mike disse que podia sentir sua dor. E seu sofrimento nessa letra. Que era muito honesto. Sobre o riff de River of the Seat. O Mike já tinha ele há um tempo. Mas ele não se sentia vontade. Em usar no Peer Jam. Aí então ele resolveu levar para o Mad Season. E os caras curtiram muito. E quando eles viram. Já estava compondo a música completa. Já a música November Hotel. Ela foi pensada em cima de cartas. Que o pai do Mike McCready. Ele deixava na parte de trás do avião. Que ele era piloto no Vietnã. Essa música foi uma representação artística. Do estrondoso avião. Essa música o Lane toca a guitarra. Assim como em I Don't Know Anything. E ela virou uma jam. Com a potente bateria do Barret. Na época do Mad Season. O Mike estava escutando muito Led Zeppelin. E ele pôde experimentar algumas coisas com essa influência. Com relação às letras. São todas do Lane. E ele teve total liberdade para ele criar o que ele sentia. Elas seguem o tom desesperançoso de seus trabalhos anteriores. Com um foco autobiográfico. A participação de Mark Lannigan. Numa tarde. O Lane ligou para o Mark. E eles se encontraram no estúdio que o Mad Season estava gravando. Chegando lá. Não tinha nenhum outro membro da banda. E o Lane propôs para o Mark que eles escrevessem uma letra. Onde um escrevia um verso. E depois o outro escrevia outra parte do verso. Daí um escrevia, outro escrevia. E eles iam seguindo essa sequência. O Lane então colocou a música para tocar. E eles foram fazendo a letra dessa música. Nesse tipo de exercício que nenhum dos dois tinha feito antes. Com a música pronta. O Lane programou o aparelho para gravar em fita. Coisa que deixou o Mark surpreso. Porque ele sabia fazer tudo isso sozinho. E com isso eles fizeram a música Long On A Day em 45 minutos. Quando esse álbum saiu. O Mark fez alguns shows em Seattle com o Mad Season. E seis meses após o lançamento do Above. O Mark começou a receber gordos cheques de direitos autorais. Ele nem esperava. Mas os caras do Mad Season deram participação completa no álbum para o Mark. E como eles ganharam um disco de ouro. O Mark ficou bem feliz em ver aquele dinheiro simplesmente chegando ali para ele. Ele achou a atitude dos caras extremamente generosa. E foi muito grato por isso. Só que ele fez uma besteira. Como ele estava afundado no vício dele. Ele fez com que os cheques não passasse pelo contador dele. Para que a auditoria fiscal não pegasse uma parte. Aí com isso ele passou a ficar com a grana integral. Mas anos depois a conta veio com juros e multa. Quando ele foi pego pela Receita Federal. Com o advogado fiscal ele conseguiu passar o valor da dívida de meio milhão. Para 50 mil para ser pago em um mês. Esse valor ele só conseguiu pagar porque em cima da hora ele conseguiu um contrato de composição. Porque ele estava falido naquela época. Lançamento e divulgação de Above. O grupo deu duas prévias do álbum. Com um concerto em 31 de dezembro de 94. E em 8 de janeiro de 95. Eles fizeram a aparição na transmissão do Self Pollution Radio. Tocando Lifeless Dead e I Don't Know Anything. Onde a banda ganhou maior notoriedade. Sobre o Self Pollution Radio eu tenho um vídeo falando só sobre ele. O lançamento do Above foi em 14 de março de 95. E o disco foi um sucesso de crítica e público. Recebendo em 14 de junho do mesmo ano o disco de ouro. A arte da capa do Above é a obra do próprio Lane. Baseada numa foto dele com a Denry. E quem acompanha o canal sabe muito bem quem é a Denry. A banda lançou o álbum ao vivo Live at the Mall. Consistindo de uma performance ao vivo do grupo no Mall Theater em Seattle em 29 de abril de 95. Quem foi John Baker Saunders? Todos os integrantes do Mad Season já eram conhecidos por estarem em grandes bandas. Menos o John Baker Saunders. O integrante desconhecido que foi fundamental tanto para o início da banda quanto para o fim. John Baker Saunders era músico desde muito novo. Ele começou a cantar no coral da igreja e teve suas primeiras aulas de violão na quinta série. Quando jovem ele gostava de Beatles, Rolling Stones, Kinks, Bob Dylan e Hendrix. E tinha como heróis os Bluesmen negros. Eu gostava de ouvir discos e como me mudava muito para muitos lugares diferentes, a música me dava um certo senso de continuidade. No ensino médio ele começou a tocar baixo e depois ele chegou a tocar com diversos músicos de blues de Chicago como Robert Sunlin e Semi Fender. A pegada de blues do Baker teve total influência na sonoridade do Mad Season. O Baker usava drogas desde a adolescência. Quando ele tinha 8 anos ele foi abusado por um vizinho e possivelmente isso tenha alguma relação com o vício dele. Ele foi inúmeras vezes para a reabilitação e na época do Mad Season ele tinha conseguido ficar limpo. E ele sentiu orgulho de ir na casa do Lane e ver uma pilha de heroína e conseguir ficar de boa. Com o sucesso do Above, o Baker tinha ganhado algum dinheiro e ele estava ansioso para lançar um segundo álbum, o que não rolou. Então ele se juntou à banda de Seattle, o Walkabout, e em 97 eles fizeram duas turnês pela Europa. Depois que ele saiu do Walkabout, ele começou a ficar sem grana. Ele começou a vender no Ebay uns compactos raros do Pure Jane que o Ed Vedder tinha dado para ele. E quando a coisa apertava mais, ele ia até a loja Best Northwest para apenhorar equipamentos e instrumentos. E ele se sentia frustrado pelo segundo álbum do Mad Season não estar acontecendo e por não ser reconhecido como um bom músico, como os outros caras do Mad Season. E isso além dos problemas financeiros. Enquanto ele estava no Walkabout, ele conheceu na torna europeia uma moça chamada Kim Debaele. Ela era belga e eles começaram um namoro. Ela o visitou e iniciaram em algumas ocasiões. Na última dessas ocasiões, ela ficou de novembro de 98 até dia 15 de janeiro de 99. Nesse dia o Baker levou ela até o aeroporto para ela voltar para a Bélgica. E foi quando ela teve uma sensação muito estranha. Eu soube quando nos despedimos. Quando eu entrei no avião, quase desembarquei, porque não sei. Algo me deixou muito preocupada na maneira como ele saiu andando. Sempre terei essa visão na cabeça dele descendo as escadas roubantes, meio que o nosso último olhar. Essa foi a última vez que ela ouviu. Nesse mesmo dia, o Baker foi penhorar um baixo na Best Northwest. E mais tarde, o Barrett Martin ligou para ele para eles combinarem de tomar café ou almoçar no dia seguinte. O Barrett foi a última pessoa que conversou com o Baker. O Baker passou o dia bebendo com um amigo e às 21 horas ele injetou. Ele estava um tempo sem usar, estava passando por crises de abstinência. Então ele ficou logo letárgico, sem reação e desmaiou. Quando os paramédicos chegaram, ele já estava morto. A irmã do Baker disse que acha que a morte dele tenha um aspecto de suicídio. Citando as incertezas do relacionamento dele com a Kim, a namorada belga. Os problemas financeiros e também o hiato do Mad Season. Na cerimônia memorial do Baker, o Mike McCready e o Barrett Martin discursaram. E o Lane não compareceu. Lembrando que em 99 já era raro o Lane ser visto socialmente. O fim e a retomada final. Quando chegou a hora do Mad Season gravar o segundo álbum, em 96, o Mike McCready e o Barrett Martin descompuseram várias músicas. Entre 17 e 20, de acordo com diferentes fontes. Eles já tinham bastante material para o segundo álbum, mas eles tinham um problema. Que era que o Lane não aparecia para gravar. Nem ele, nem o Mark Lundgren. Teve rumores de que o Brian Wood, o irmão do falecido vocalista do Mother Larbonne, o Andrew Wood, ele supostamente seria o novo vocalista do grupo. Essa informação está no Wikipedia, mas eu não achei nenhuma fonte oficial falando sobre isso. O que se sabe é que o Mad Season mudaria o nome para Desinformation, substituindo o Lane pelo Mark. Mas como tanto o Lane Stanley quanto o Mark Lundgren tinham o mesmo tipo de problema, eles não estavam nada bem naquela época, então isso acabou não rolando. E mesmo com os instrumentais prontos, a banda acabou não indo adiante. Apesar de nenhum anúncio oficial ter sido feito, é entendido que o Mad Season acabou com a morte do Baker. Em 2001, o Mike McCready e o Barrett Martin decidiram relançar o Above com um box set, com uma versão remasterizada, um DVD de dois shows ao vivo e três músicas que teriam sido feitas para o segundo álbum. Para essas músicas, o Mark Lundgren fez as letras e gravou. E essas músicas são a Locomotive, o Black Book of Fear e o Sleep Away. No box set, também tem a releitura de I Don't Wanna Be a Soldier, do John Lennon. Em 2015, os membros remanescentes do Mad Season, eles se reuniram para um show com a Seattle Symphony. E também com os convidados Chris Cornell, Matt Cameron, que é do Pier Jan e é da Soundgarden, e também o Duff do Guns N' Roles. Além das músicas do Mad Season, o show também teve músicas novas do Mike McCready e também músicas do Temple of the Dog, que o Jeff Arment e o Stony Gossard do Pier Jan tocaram junto. E com esse show, parece que o Mad Season foi encerrado com chave de ouro. Diz aí nos comentários qual a tua música preferida do Mad Season. E eu também te convido para assistir todos os vídeos relacionados a esse, como os do Lance Taylor e do Mark Lundgren, o do Self-Pollution Radio, o do Pier Jan. Tem vários vídeos para assistir na sequência. Obrigada por assistir e até a próxima.